Boa noite. Agentes da Divisão Antitóxicos do Rio de Janeiro prenderam o líder de uma organização criminosa em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O homem era morador de Coronel Fabriciano e responsável pela distribuição de entorpecentes na região do Vale do Aço, além de atuar como mentor de crimes de homicídios relacionados ao tráfico de drogas. A Polícia Civil apurou que depois de se tornar alvo da lista de procurados pela polícia, ele fugiu para o estado do Rio de Janeiro, adquiriu documentos falsos e apresentou carteira de habilitação falsa do estado da Bahia, com o nome de Ítalo Marcos de Oliveira. Para a surpresa da Polícia Civil, foi encontrada uma identidade falsa do estado do Pará, também em nome de Ítalo. O líder da organização criminosa, Ilo Coriolando dos Santos Júnior, foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e um carro e duas motocicletas de alto valor, além de joias e celulares. Foram apreendidos. A ação teve apoio do Ministério Público de Minas Gerais.